Olá pessoal, nesse momento eu vou aqui fazer um vídeo para mostrar para vocês, eu tenho um tarampes aqui, eu vou mostrar para vocês de perto cada detalhe do tarampes e vou mostrar também como você vai fazer para você fazer essa ligação e ouvir se eu sou em casa num tarampes automotivo. Este é o tarampes que nós vamos usar agora para fazer a ligação na mesa, essa fonte chaveada para poder fazer a alimentação do tarampes, para a energia elétrica, então você vai pegar 110, 220 depende da sua fonte, você vai pegar essas aqui no começo, você vai ver esse símbolo aqui, vai ligar aqui para a energia elétrica, esses dois aqui na ponta, você vindo para o lado de cá, tem um aqui que fica vazio, daqui para cá você pode notar que aqui você vê, negativo, negativo, negativo e aqui você vê positivo, positivo, positivo e você vai ligar o negativo e aqui você vai ligar o positivo e aqui no meio, esse R aqui, aqui é o remoto, se você ligar essa aqui e essa e não ligar o remoto, ele não vai funcionar, o remoto serve no caso do automóvel, no caso você pode ligar no rádio do carro ou na antena elétrica, entendeu, quando você liga ele vai funcionar, um canal, mesmo aqui você pode usar um positivo e negativo aqui, outro canal, ou você pode ligar em bridge, positivo de um e negativo do outro, no caso aqui, esse tarampes ele é de 1200 em 2 ohms, que é a frequência dele, então o que acontece, se você ligar ele, positivo aqui e negativo do meio, aqui é um canal, aqui nesse mesmo canal já tem o positivo e o negativo do outro lado, aqui você vai ligar duas caixas em 2 ohms, se você ligar em bridge, você vai ligar positivo daqui, negativo daqui e vai transformar o que vai fazer o que, aqui você vai ter 600 watts em 4 ohms, a mesma coisa, repete aqui no outro canal, positivo, negativo no meio e positivo, ele serve no meio, serve de negativo e positivo, para esse canal que é positivo, aqui ele é negativo, para esse canal aqui que tem essa fase negativa, aqui ele é positivo, então se você usar em bridge, o que é bridge? é você ligar dois canais, os quatro canais, dois canais em cada, em cada saída, por exemplo, se você vai usar em bridge, é o que? é positivo de um canal, do primeiro, por exemplo, vamos que seja o primeiro canal 1 e canal 2, é positivo do canal 1 e negativo do canal 2, seria aqui no caso, depois a mesma coisa no outro, canal 3 e canal 4, positivo do canal 3 e negativo do canal 4, aqui nós temos canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4, aqui nós temos uma chavinha, que essa chavinha você vai regular, mas ela vem na regulagem, mas não vem na regulagem, pode colocar até o fim, com cuidado, porque ela é muito delicada, e aqui é a mesma coisa, aqui regula um canal, para aumentar o som e também a frequência, e aqui também a mesma coisa, aqui você vai conectar o cabo, que vem da mesa, você vai conectar aqui, geralmente, vem dois, vem um cabo positivo e negativo, então, o que é que eu faço? eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de preencher todos os canais, porque você pode usar nem só em bridge, como eu expliquei lá atrás, você pode usar também um canal, os quatro canais, pode usar, por exemplo, o canal 1, só o canal 1, depois só o canal 3, o canal 4, então, o que acontece? Aqui no caso, o que eu faço? Eu pego um terminal, vou mostrar para vocês, um terminal duplo, eu coloco ele aqui, e aqui outro terminal duplo, eu coloco aqui, eu pego o que vem da mesa, que é duas pontas, eu ligo uma ponta no terminal duplo aqui, e outra ponta aqui, e vai ser alimentado todos esses canais. os cabos, esse cabo aqui, eu vou conectar na mesa, a mesa, ele vai vir aqui, e vai conectar, nesses aqui, que são os cabos duplos, tá vendo, que vai em cada canal, vai esses cabos aqui, aqui você tem fundo de ouvido, tem os efeitos, né, efeito aqui, você tem para, aqui o caso, eu uso isso aqui para fazer gravação, porque aqui eu consigo aumentar o volume, sem aumentar o som da mesa. Aqui nós temos a saída de gravação, vermelho, RCA, e aqui nós temos o canal 7, 6 e 7, que é o canal da mesa, e aqui nós temos o LR, que é a saída da mesa para a potência, no caso, no caso aí nós vamos sair para o tarampus, e aqui nós temos o positivo, da fonte chaveada, que vamos ligar aqui no positivo do tarampus. Temos que apertar bem, para que não venha soltar, porque aqui, e esse fio tem que ser um fio grosso, não pode ser fio fino, para poder aguentar a potência. Aqui nós temos o negativo, que vai aqui, positivo aqui, e negativo aqui. Aperta bem para não soltar. Está firme aqui, para quando vier energia não ter problema. Aqui no meio, nós temos o remote. O que é o remote? Remote é um fiozinho, que vai fazer a ligação do tarampus, porque embora ele esteja ligado assim, ele não vai ligar-se quando se ligar a fonte chaveada. Ele precisa desse remote, está vendo aqui, REM, remote, para que ele possa funcionar. Como que ele vai funcionar? Ele tem que estar ligado ao remote e ligado no positivo. Remote e positivo. Quando você faz essa ligação, o aparelho funciona. Quando você desliga, ele desliga. Você pode colocar uma chavinha, um botãozinho, tic-tac, ou você pode usar, no meu caso aqui, eu estou fazendo com RCA, uma fêmea, fêmea dupla, aí eu faço simplesmente, eu ligo, que aí eu ligo a fonte, ele liga também. A partir de desligou o RCA, no caso o meu, ele vai desligar também. Aqui nós temos o fiozinho que vai usar no remote. Esse que vai fazer a ligação, esse que, a partir, embora que seja alimentado, ele não vai funcionar enquanto eu não ligar esse fio, para poder ele funcionar. Ligado o remote, agora eu tenho que pegar a outra parte dele, para ligar aqui no positivo, senão ele não vai funcionar. Por que eu estou ligando esse fio com a ponta RCA? Porque essa ponta aqui, eu vou ligar no RCA fêmea, dos dois lados, fêmea e fêmea. Quando eu fizer essa ligação, ele vai ligar. Senão, eu teria que botar um botãozinho, tic-tac, para se apertar, soltar e apertar. Estou falando para vocês, o RCA, ele é fêmea e fêmea. Está vendo? Ele é duplo, fêmea e fêmea. Eu posso usar um desse, com um desse. Eu não posso usar um desse e um desse, que é para cada fase. Uma fase, aqui é outra. Então, eu vou usar essa fase, vindo. Quando eu desligo essa fase daqui, ele automaticamente desliga. Liguei as duas fases, ele vai funcionar. Assim como esse aqui tem que ser firme, esse aqui tem que ser também. Está vendo aqui, essa fêmea, eu liguei agora. Ele só vai funcionar quando essa outra parte, essa outra parte daqui, for conectada nessa fêmea, nesse mesmo lado. Aí vai servir como se fosse um tic-tac. Botãozinho de liga e desliga. Vamos, então, a ligação dos fios. Nessa ponta daqui, nós temos o positivo. Aqui eu vou fazer. Vou ligar o positivo. Ligar o positivo aqui. Aqui, essa ponta é o positivo. É o positivo. Se eu quiser ligar duas caixas nesse mesmo canal, eu vou fazer isso. Aqui eu vou usar o negativo. O negativo. Certo? Aqui eu estou usando positivo. Aqui é o positivo. Negativo. Aqui é negativo. Só que aqui tem negativo e positivo. Então, aqui eu posso usar aqui um canal. E aqui, esse com mais esse dá o segundo canal. Ou a mesma quantidade. Esse com esse dá um canal. Esse com esse dá o segundo canal. Mas eu não quero ligar um canal. Eu quero ligar em bridge. Como é que eu vou ligar em bridge? Eu vou pegar esse negativo daqui. Esse negativo daqui. E ligar no positivo do outro lado. Esse positivo aqui. São três. Os antigos e outros que é quatro. Esse aqui é três só. Então, eu vou ligar positivo daqui e negativo daqui. Isso aqui é a ligação em bridge. Aperta bem. Aqui não venha soltar. Não deixar. Coloca ele bem para dentro. Para ele ficar bem isolado. Para não ter problema de mal contato. Porque aqui é. Ele tem 1.200 watts RMS. E cada saída dessa. Ela corresponde a 600 watts RMS. Que não é pouca coisa. Então, aqui eu liguei um lado. Um lado positivo, negativo. Significa que aqui eu estou em bridge. Está vendo? Bridge. Daqui até aqui. Ele faz o bridge. E aqui do meio, eu divido os canais. Aqui a mesma coisa. Daqui para cá a mesma coisa. Positivo aqui. Colocamos bem. Para ficar bem lá para dentro. Para não dar mal contato. Positivo. Se eu quisesse fazer o que eu expliquei no outro. Apenas o canal 3 aqui. Eu queria pegar no meio. Esse negativo. Só que agora eu vou pegar aqui. Vou pegar em bridge. Aqui. Como esses fios são parecidos. Ele é azul. Só que o positivo é totalmente azul. E esse tem uma mancha. Tem uma parte azul. E uma parte escura aqui. Esse aqui é o negativo. Ligando aqui. Eu estou ligando em bridge. Vou puxar todo. Vou. O fio todo para dentro. E vou apertar. Apertar bem. Para que não venha soltar esse fio. A mesma coisa. Os dois estão ligados. Agora aqui. Eles irão para as caixas. Eu mostrei para vocês. Os tempos que eu falei para vocês. Tem que ser cabos desse tipo. Ele é uma ponta aqui. E aqui. Ele é. Dois pontos. Vamos fazer essa ligação. Aqui. Vai o vermelho. E o outro vai aqui embaixo. E aqui. Fica para um. Um só. Um RCE. Aqui embaixo. Vai o branco. E aqui em cima. Vai o vermelho. Agora aqui vocês tem as pontas. Está vendo? Tem as duas pontas. Como eu expliquei para vocês. Essa ponta. Vai ser ligado. Aqui. Aqui é a saída. Saída. E essa outra ponta. Essas pontas. Serão ligadas. Aqui. Essa. Vai ligada. As duas. Ligadas. Vindo da mesa. Isso é pessoal. Vamos agora. Conferir as ligações. Aqui. Nós começamos com. A parte da energia. Negativo. Positivo aqui. Remote no meio. E aqui. Para poder você fazer a ligação. Você precisa do remote. Conectado com o positivo. Aqui eu fiz uma ligação. Vou mostrar para cá. Para vocês conseguem ver direito. Está vendo? Eu fiz uma emenda. No RCA. Para poder. Quando eu fizer essa conexão. Ligar o vídeo. Ligar o tarampos. Para poder funcionar. Aqui vocês podem ver a mesa. A mesa. Esse cabo. É o cabo. Que está ligado. Aqui. Está vendo? E eles ligam. Nos canais. Daqui. Está vendo? Que esse cabo. Ele não é um cabo. Estéreo. Ele é um cabo mono. Justamente. Para que você possa usar apenas uma das saídas. Está vendo? Uma ou duas. Uma das saídas. Você usa aqui. Usou. Ele vai entrar. No. No. TS. 1204 canais. Então. O que é que tem que fazer agora? Eu tenho que conferir. Está tudo ok. Certo? Quando eu ligar a fonte. Ou eu ligar a fonte. Ele já liga automaticamente. Se eu deixar ele ligado. Conectado. Desse jeito aqui. Se eu não quiser. Eu posso desconectar. Eu desconectei. Eu vou ligar a fonte. Ele não vai ligar. Depois que eu vou ligar. Tá? Mas se eu quiser ligar ele já direto. Então. Para a segurança nossa. O que eu vou fazer? Eu vou ligar a fonte. E deixar ele assim. Tá? Ele está desligado. Ele não vai ligar. Embora ele está conectado aqui. Ele não vai ligar. Ligou a fonte. Pode ver que a luzinha da fonte acendeu. E agora. O tarampos não acendeu. Ele tem uma luzinha que ele não acendeu. Por que ele não acendeu? Porque ele não está conectado com o remoto. O remoto. Tá? Agora vamos conectar para ver o que acontece. Não sei se dá para ver. Mas a luzinha dele aqui. A luzinha branca acende aqui. Então agora vamos ver. Se vai funcionar. Vamos agora para a mesa. Já fez um barulho. Vamos ver agora se funciona. Mas só que nós precisamos de uma fonte. Por enquanto. Por enquanto nós só temos a mesa. E aqui nós precisamos de uma fonte de. Para poder funcionar. Então vou agora ligar o computador. O computador que vai fornecer. Através do cabo USB. Tá? Ele aqui ó. Vai ser conectado aqui na mesa. E vamos ligar o computador para ver o resultado. Aí o som. Estão vendo aí? Tá funcionando, né? Vamos ver no outro lado da outra caixa. Como vocês viram aí. Funcionou. Tá funcionando. E é o que vocês podem fazer. Tá? Então. Vocês podem fazer que. Dá certo. Valeu? É isso aí pessoal. Inscreve no canal. Dá um like. Inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Para outras pessoas verem também. Tá bom? Valeu então. Obrigado. Um abraço. Um abraço.